Eu não preciso de nada que está aqui, eu não preciso de nada que você me deu. A única coisa que eu queria que você me desse era um abraço e um beijo todas as manhãs. Que eu acordasse com um bom dia, isso sim eu queria, mas não. Olha o tanto de bosta que você me dá, não quero isso. Eu só queria os abraços todos os dias, o beijo, o bom dia e não, você não me dá isso. Eu só queria seu carinho, eu não quero nada disso. Eu só queria o carinho que você nunca me deu e pelo jeito nunca vai dar. Era só isso que eu queria. Eu acho que não é pedir muito pra você me dar carinho, me dar um abraço, um beijo. Você lembra quando foi o último beijo que você me deu, o último abraço? Foi no meu aniversário de 10 anos. Sabe quantos anos eu tenho? Você não sabe. Eu sei que você não sabe. Tô com 14. Qual vai ser o outro abraço que você vai me dar? Quando eu fizer 20? É? Eu acho que é. A única coisa que eu queria de você era um abraço. A gente mora na mesma casa, acho que não é pedir muito. Era só isso que eu queria. Não queria nada que tá aqui. Nada. Nem seu dinheiro, nem as roupas, nem o sapato que você me dá. Nada. Eu só queria um abraço. Era só isso. Opa! Aplausos.